E aí galera, bem-vindos para um vídeo próprio, né? Por causa que eu nunca gravei vídeos desse aqui Então, indo para esse vídeo aqui O nome do jogo Ah não, é o nome do jogo que eu não vou nem falar Só começa com P, I Começa com Pi Termina com Za Não vem, não acredito não Quem não adivinhar é Bu Opa, como vai a minha loja favorita? Fico feliz em ver essa coisa fofa Super feliz no seu balcão Nada fo... É sempre bom ver você fazer o que faz de melhor Quer me contar sobre a sua nova aventura? Aquele cliente vegetariano passou por aqui Não é à toa que você parece estar com os nervosos Os nervosos... Ah sei lá... Nervoso Nervoso A flor da pele precisa de ajuda As ruvas são, em inglês, gente Muito intrigantes Mas também há muito tempo Era mentais Acho que consigo procurar por aí Volto depois para falar com você Alguns amigos de pesquisa me doaram criar e descobrir todos os tipos de fungos Quem sabe eles tenham uma ideia de onde eu consigo encontrar Pois então, pimentão faz... Ah Pois pimentão, eu quero fatias pequenas e corto em oito pedaços Ok, né? Ficar um molho aqui, né? Vou sempre molir Só vai ser uma noite que nós vai passar aqui Não, não vai ser não Mas eu vou passar mais vídeos disso daqui, então Vai passar para... Pimentão, então Pronto Coloquei aqui outro pimentão Vou passar no fundo 2,000 anos depois Vamos ver... Vamos ver... Me ver uma pizza... Me ver uma de pimentão sem molho Mãe de pimentão sem molho Pelo amor de Deus, é só isso aqui, então, né? Eu pelo menos acho, né? Eu pelo menos acho Uma pizza Me ver uma de pimentão sem molho Eu acho que é só o queijo quando eu falo isso, né? Eu quero que é os pimentão... 2,000 anos depois Pela noite Finalmente Peço de duas horas para chegar Me ver uma de pimentão sem molho Eu não acredito aí, ó Você deve ser necromântico Pelo amor de Deus, que eu vou colocar palavras difíceis Também ri Eu nunca vi Estou roxo de animação para experimentar Esse novo ingrediente tem ouvido falar Com licença, que é um molho belo Tá, eu quero queijo, berinzelo e molho Queijo, berinzelo e molho Vou colocar o molho primeiro, né? Agora Ah, mas eu já fiz esse queijo Queijo, agora berinzelo Queijo, molho, queijo, berinzelo É duas horas depois que eu não quero andar, não Agora já tá acabando ali Agora você vai rápido, né? Nem assim, fica rápido Pelo amor Vai fazer as pinças mais rápido aqui Vem pra acabar logo Não dá não, né? Vou dizer, essa é a pinça de beijocas Então depois você não vai comer não Porque vai estar cheio de beijos verde Depois você... Ou sim, tatuagem Ou sim É que não permite tatuagem não, ok? Pizza de queijo menos molho Corte a pizza em quatro pedaços É o que? Pizza de queijo menos É só o peijo mesmo Ela pediu isso, velho Ok, agora ela pediu pra cortar em quatro pedaços Pedaço, pedaço Primeiramente, cortar no meio, né? Vai ficar... Zero pedaço Aí corta assim, fica um, dois Aí corta assim Aí corta assim Fica um, dois, três, quatro, cinco, seis Pelo amor de Deus Não foi nem quatro pedaços, mas ok, né? Você é uma artista Mas sou menina Ok, né? Quero uma pizza com todos os outros vegetais Para combinar com o meu jardim Pronto Seu jardim tem um vegetal Não dá bosta nenhuma lá então Olha o vegetal Ah, deve ser, sei lá Ah, bora passar, né? Bora passar no fo... Ué? Pronto Pronto Pronto, nada Agora Pronto Um vegetal Não, não Será que você quer vegetal, velho? Isso aqui eu sei que é vegetal, acho Acho que é vegetal E agora coloca Isso aqui eu acho que é vegetal Acho que é vegetal Vou colocar aqui então Pronto Pronto Agora tem outro vegetal Agora tem outro vegetal A vela, meu Deus, tá reclamando ainda, velho É que parece todos os vegetais Legal, não vou passar mais nada não, velho Eu agora vou ter que esperar Eu não vi de isso aqui Ah Finalmente Agora sim Cortar um pouquinho aqui Agora esperar nove dias aqui Eu não lembro, né? É tipo algo do tipo assim Parece horrível Pelo amor de Deus Ah Pelo amor de Deus Eu odiei essa menina Esse foi o vídeo galera aí Tchau 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 Tchau